Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. O homenageado da Semana da Pátria 2018 é o artista plástico tapense Silvio Rebello. Nada mais justo do que nós conversarmos com a Maria. Maria, filha do Silvio Rebello e que hoje, junto com seu irmão Marcelo e também com a Nina, tocam o projeto da Fundação Silvio Rebello. Maria, como é que é a sensação de saber que o Silvio é o homenageado da Semana da Pátria 2018 e que hoje a sua arte é tão reconhecida na cidade, assim como ela já foi tão reconhecida pelo mundo? A sensação é enorme, é muita gratidão. Eu me emocionei essa semana com as professoras me enviando fotos dos alunos trabalhando e pintando com bisnaga cores. Isso é muito legal, eu tenho certeza que de onde ele estiver, ele está curtindo muito. Era um projeto que a vida inteira ele teve, trabalhar com as crianças em escola e tal. E é muito emocionante. É uma gratidão total. Eu quero agradecer a todos os envolvidos por ter lembrado de homenagear o Silvio esse ano. E muito obrigada. Bom, Maria, e além dessas homenagens, a Fundação Rebello está sendo construída também, né? E para isso as pessoas podem comprar um adesivo no site. Mas além de só comprar um adesivo no site, podem contribuir diretamente. Como que está hoje o trabalho da Fundação e principalmente como é que está a reforma do Ateliê do Silvio? É, o projeto ainda é um projeto lento, mas que visa voos altos, né? Primeira parte é a reforma, né? Para que haja segurança dos visitantes. E isso vai acontecer. A Fundação Rebello está aí, devagarinho se criando. Quem quiser colaborar, inclusive, com a compra dos adesivos da Fundação Rebello, disponíveis na Lagoa TV. Isso mesmo. Então, para acessar o site e para você comprar os adesivos, você acessa lagoaingresso.com.br lagoaingresso.com.br, o endereço que está aqui embaixo. Você acessa e faz a compra. É apenas R$ 5,00 um adesivo da Fundação Rebello. Você pode comprar no seu cartão de crédito ou no boleto, se quiser pagar em dinheiro. É muito fácil e você colabora com a Arte Tapense. Então, acesse lagoaingresso.com.br e colabore com a Fundação Rebello. Obrigado, Maria. E obrigado a toda a população tapense que está também colaborando com a preservação da arte do nosso querido artista Silvio Rebello. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto